É Gensasho e Jujubá É Gensasho e Jujubá É Gensasho e Jujubá A Bambi Funche, Bambi Funche A Bambi Funche, Jujubá Onde falou o Onde falou o E eu sou o Onde falou o Onde falou o E eu sou o E está tudo em crescer Composite, onde esta지frunte, estrava-seponjar Estreva-seponjar, está cada vez que ele expor E está tudo em crescer E está tudo em crescer Música 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 Música